A ideia é a gente realizar um bate-papo em torno do tema de armazenamento de insumos e descarte de materiais. Para isso, temos aqui a presença do engenheiro agrônomo Simael Rosim. Ele é fiscal da Defesa Agropecuária e trabalha na Coordenadoria de Defesa do Estado de São Paulo. Então, vamos começar com o primeiro ponto, que é a receita agronômica. Por lei, você não pode estar indo a um comércio sem ter previamente uma receita agronômica que vai estar indicando qual é o problema que você tem na sua propriedade. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar a quantidade que tem que ser comprada, se o produto, a marca comercial está correta, se eles colocaram as orientações de fazer a leitura do rótulo e bula, isso tem que constar na receita agronômica, tem que constar orientações de como está fazendo a aplicação. O armazenamento de agrotóxicos em propriedade rurais, ele teve uma alteração que é exclusivo para armazenamento dos produtos agrotóxicos e afins, os equipamentos de aplicação, seus acessórios e as embalagens vazias. Aqui é um exemplo de um armazenamento feito numa prateleira dentro de um quartinho de alvenaria. Você verifica que na parte de cima você tem produtos sólidos, que é uma orientação que tem na norma, e os líquidos embaixo. Outra coisa que a gente vai verificar, se o depósito está devidamente trancado para impedir a entrada de criança, animais curiosos e outras pessoas não autorizadas. Tem que ter pelo menos um metro da altura máxima do teto, não pode encostar. Tem que ter uma ventilação nesse local, aí a ventilação pode ser por janela, pode ser por tijolo vazado, pode ser por lanterninho, que é aquela estrutura em cima do telhado, pode ser por exaustor, desde que não permita a entrada de animais. Então ele tem que ter uma tela, tem que ter uma proteção que evite que animais entrem nesses locais. Quando a gente fala do depósito, ele tem que ser local fechadinho, para proteger o material. Se tiver a instalação elétrica, ele tem que ser bem feita. Se tiver o piso, o piso tem que ser impermeável, para não permitir a infiltração. A questão de pouco volume, que acho que é uma realidade de muita gente é, é previsto o armazenamento de pouco volume, de até 100 litros ou até 100 quilos. Pode ser utilizado no armário, esse armário tem que ser metálico, um material que não propaga e chama. Pode ser onde a alvenaria também? Pode, desde que a porta desse armário seja metálica, não tem problema. Ele pode ser em uma área externa, no caso aqui. Como que ele está atendendo a norma? Ele tem a parte da impermeabilização embaixo, ele tem um espacinho para fazer a coleta no lado, que é essa tampa que a gente está vendo em laranja aqui, ou marrom, não sei, dependendo como vocês estão enxergando aí, na parte de embaixo, na direita, você tem um local que vai recolher o produto se vazar. Você tem o armarinho, que ele é fechadinho, tem os furos para fazer a ventilação desse produto, não tem acesso animal, pode ser trancado, tem a cobertura, não está encostando no teto, né? Então, atende o que está solicitado. O EPI tem que ser usado completo. O EPI, caso você contrate uma pessoa, o patrão tem que fornecer esse documento ou esse equipamento e tem que exigir que tenha a ser utilizado. E tem que ter sempre fornecendo o equipamento em boas condições. Outra situação ideal, que é feito para mostrar o uso correto, mas isso é o que a gente encontra no campo. Aí, no caso, a fiscalização estava com o carrinho ali do lado e o pessoal respirando aquele produto e se contaminando. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, eu estou no trator. Tem que usar o EPI também, porque ainda mais no caso, quando ele não é cabinado, né? Tem que usar o EPI também. Você pode estar deixando de usar partes do EPI? Poderia, no caso, não preciso usar o carb, eu estou na sombra do trator. Vou precisar usar o avental no trator? Não vai precisar usar o avental no trator, mas o macacão, a calça, a luva, a máscara, você vai precisar. Então, partes do EPI você não precisa utilizar nessa situação. E, por último, a gente tem a parte da regulagem dos equipamentos. Você tem os bicos, você tem os filtros, você tem o manômetro que vai medir a pressão da aplicação, você tem o pulverizador costal, né? Então, são pontos que você tem que observar para fazer uma aplicação adequada. Para você que nos assistiu e ainda não conhece o projeto, eu gostaria de reforçar o convite, tá? Venha conhecer o projeto do grupo do Resiliente. Então, entre em contato com a gente, marca uma visita. Você pode ligar para os números que estão aí na descrição do vídeo ou pode entrar também pelo link da descrição do vídeo no nosso grupo de WhatsApp, tá? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus